Nós temos nos manifestado quanto a esse projeto da UTI neonatal que o hospital, em hipótese alguma, ele é contrário a esse projeto, deixar isso muito claro. Porém, nós reforçamos que esse projeto tem que ser ampliado à discussão, não é só o hospital, tem que envolver as secretarias, tanto regional de saúde da nossa macro-região, como também as secretarias municipais aqui da nossa região, seja da MOC ou da macro-região. Haja vista que esse projeto não é exclusivo só do hospital, tem todo um componente de demanda, tem um componente de sustentabilidade desse projeto, de investimento, que não é só equipamentos, deixar muito claro isso, é um projeto bastante grande e que o hospital muitas vezes até não é chamado para discutir com algumas propriedades de números por parte do hospital quanto a esse projeto. Então, eu vejo que nós temos que ampliar com essas outras entidades essa discussão e deixar e reforçar bem claro que o hospital, em momento algum, ele se posiciona contrário, mas ele se posiciona sim em aprofundar essa discussão para que nós tenhamos mais propriedade e mais consistência e fundamentação da necessidade da UTI neonatal. A prioridade do Lúcio, nesse momento, seria a ampliação da UTI devido à enorme quantidade de pacientes que atende na região? É, hoje nós já há mais de dois anos aí estamos trabalhando no projeto de ampliação de 10 leitos da UTI adulto, já aprovados, inclusive na nossa regional, aprovados pelo Ministério da Saúde no plano de expansão, e nós precisamos desses 10 leitos de UTI adulto, né? Vejam que faz 20 anos que nós mantemos 10 leitos de UTI e a demanda aumentou muito, né? O número de cirurgias, a complexidade das cirurgias e também a necessidade de termos mais leitos de UTI adulto, até pela própria porta, quando chegam pacientes que necessitam de uma cirurgia de urgência e precisam ir para a UTI adulto, nós temos uma dificuldade bastante grande. E esse é um projeto que nós estamos trabalhando com muita ênfase, e acreditamos que deveremos ter aí com muito otimismo resultados e condições para conseguirmos ampliar esses 10 leitos de UTI adulto que muito necessitamos nesse momento no hospital.